Isso aqui é a reunião com o prefeito, o pau tá quebrando aqui, isso aqui é a população indignada aqui, o prefeito, eu de Sampaio, aqui de São José de Ibamá, os ânimos exaltados. E aí, vamos ter calma, vamos ter calma, vamos ter calma. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu.